Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Silvio Drevec, secretário ad hoc, para proceder à leitura da ata da última sessão. Ata da quarta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de fevereiro de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda, secretarias, deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 10 de fevereiro do ano 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniram-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária, havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão e convocou outra, especial, para ouvir o secretário do Estado da Saúde. Reaberta a sessão. O senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 40 a 43-2021 e a moção número 35-2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos 63 a 70-2021 e comunicou que encaminhará os destinatários as indicações número 62 a 74-2021. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados. Gessé Lopes, Bruno Souza, Kennedy Nunes, Maurício Machado, Maurício Clodilarque e Fernando Krelink. E a senhora deputada Luciane Carminati. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra, ordinária, para o dia seguinte, no horário regimental, para constar. Eu, segundo o secretário, neste momento ad hoc, lavrei a presente ata. Ata da sessão especial da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de fevereiro de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal, João Amin, às 14 horas e 15 minutos do dia 10 de fevereiro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início, o senhor presidente deu conhecimento aos senhores e senhoras parlamentares de que a sessão foi convocada através de requerimentos do senhor deputado João Amin e aprovada pelos demais parlamentares para ouvir os secretários de Estado da Saúde, a fim de prestar esclarecimentos sobre o plano de vacinação para o Estado de Santa Catarina. Momento seguinte, o senhor presidente transferiu os trabalhos para o senhor deputado João Amin, que, em seguida, fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento da sessão. Na oportunidade, o senhor presidente discorreu sobre a metodologia dos trabalhos e, na sequência, concedeu a palavra ao senhor secretário do Estado da Saúde, André Montaribeiro, por até 10 minutos. Prosseguindo, iniciaram-se as indagações das senhoras e senhores parlamentares e, em seguida, o secretário respondeu aos questionamentos. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a presença do senhor secretário e, logo após, encerrou a sessão para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Neste momento, o deputado Ricardo Alba. Obrigado, deputado Silvio. Consonância com o parágrafo 1º do artigo 106, duas por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Antes das breves comunicações, quero constar aqui, no plenário desta casa, anunciar a presença dos vereadores de Faxinal dos Guedes, que nos honram aqui com suas presenças. Lucas Ramilo, presidente da Câmara de Vereadores, André Quilpe, vereador, e João Facinello Neto, diretor da PAI de Faxinal dos Guedes. Obrigado pela presença. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, deputado Sargento Lima, por até 10 minutos. Muito bom dia, senhor presidente, deputado Alba, filho nobre da cidade de Blumenau. Que alegria te ver aqui, abrindo os trabalhos hoje aqui na nossa casa, a todos os deputados, um bom dia de trabalho para todos nós. Hoje me senti um pouco saudosista, lembrando das teteias da minha infância, quando íamos para a escola, realmente íamos para a escola com a finalidade de aprender alguma coisa. Isso era muito antes de se ouvir falar em Paulo Freire, muito antes disso, íamos para realmente aprender. E dissecavamos as palavras, saber para que ela servia, a origem delas, enfim, em uma análise morfocintática de uma frase. Nós temos um professor aqui no plenário, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, e falar sobre a palavra acreditar. Ela é uma palavra que nos arremete a pensar em dar crédito. Você dar crédito é aquilo que acontece. E hoje nós vemos uma situação no nosso país e no nosso Estado que a gente se sente compelida a deixar de acreditar, de dar crédito às coisas. E isso é uma situação muito perigosa. E para a gente ser mais frustrante ainda, porque não acreditar e deixar de dar crédito tem se tornado caro para o brasileiro, tem se tornado caro para o caraterinense. A gente está deixando de acreditar, nós estamos deixando de dar crédito às instituições. E isso é muito perigoso mesmo. Quando você deixa de dar crédito a uma instituição, por exemplo, ao judiciário, isso é extremamente nocivo, porque você para de acreditar, de dar crédito às leis, e isso pode mover com que uma pessoa cometa um crime, compelir uma pessoa a cometer um crime, porque ela deixou de acreditar naquilo que ela deveria, por obrigatoriedade, acreditar. Eu acredito nas instituições, mas cada vez tem se tornado, além de perigoso, caro também. Estava conversando com o meu chefe de gabinete, ele é proprietário de uma panificadora, tem três balanças na panificadora dele. Aí chegou a equipe do Inmetro lá, em cinco minutos, colocaram um pezinho em cima de cada balança, fizeram a aferição, trocaram o selinho e entregaram uma folhinha para ele, 680 reais. Ele falou, mas o que é isso? É uma multa? Não, é a taxa que você cobra aqui dentro. Aí você fica pensando, o que é feito com esse dinheiro? O cara entrou aqui dentro, em menos de cinco minutos entrou, trocou um selo para os 680 reais. Aí você para de acreditar, você para de dar crédito às coisas, você fala assim, poxa vida, eu pensei que era a multa isso, imagina se fosse a multa, ia ser mais complicado ainda. Você para de acreditar em instituições como o casamento, o casamento é uma instituição, você tem que acreditar nele. E você desmorona uma família quando você para de dar crédito a uma instituição como o casamento. A verdade é que nós temos que ter exemplos, nós vemos aí no cenário nacional, um trabalho muito forte, feito pela grande imprensa, por uma grande emissora, em tirar o crédito de um homem, de um presidente, presidente do nosso país, um homem que não quer dar o Brasil que nós merecemos, um homem que quer oferecer para a gente o Brasil que nós pagamos para ter, caro, a gente paga para ter um Brasil bom, é isso que ele quer oferecer para a gente. E essa vontade de estabilizar um governo justamente para promover o caos, quando se fala de uma doença, essa mesma emissora, quando ela fala de uma doença, ela não está promovendo informação, ela está promovendo terror no coração das pessoas. Para quê? Para desacreditar, para tirar o crédito do trabalho que pessoas muito sérias estão fazendo, por exemplo, do nosso ministro da Saúde, tirar o crédito para promover o caos. quando se foi anunciado que o nosso presidente falou assim, olha, eu vou lançar uma proposta para os governadores de todos os estados, vamos lá, se vocês zerarem o imposto de vocês aqui, eu zero o meu aqui. Aí fala que não existe cartel entre os governadores do estado e todo o Brasil, todos eles tocaram no aumento do ICMS, foi o que aconteceu aqui em Santa Catarina, foi só ele pronunciar que todos eles mexeram nisso. Vamos trazer a briga para dentro do nosso estado. Nós apresentamos aqui, em conjunto com o deputado Márcio Machado, mais um filho nobre da cidade de Lais, um projeto para trabalhar em cima da taxa de esgoto. Tem cidades que cobram 60%, tem cidades que cobram 70%, outras 80%, outras 100%. Blumenau, o deputado Alva, citou aqui 120%. O órgão regulador que foi consultado para poder ser usado como instrumento pelo governador para poder vetar isso, disse, olha, se vocês diminuem a taxa de esgoto, a gente aumenta a água. Está lá. O órgão regulador foi esse o parecer que ele emitiu. Beleza, tranquilo, pode diminuir a taxa de esgoto, a gente aumenta a água. A gente paga caro, e o pagar caro está fazendo com que a gente cada vez mais não acredite nas instituições. Na capital do nosso estado, aqui onde nós estamos hoje, a gente tem que falar assim, a gente tem que dar crédito para as pessoas, a gente tem que acreditar nelas. Recebi o vídeo lá, quando recebi o vídeo do prefeito aqui de Florianópolis aqui, que estava cruzando dentro do gabinete dele, aquilo ali não é fazer amor, não é fazer sexo, não é nada, aquilo é cruzar dentro de um prédio público. Mas como é que eu vou dar crédito para a nossa justiça se até agora nada? Como se isso fosse uma coisa normal? A gente volta lá, cadê a instituição do casamento? A gente está desacreditando em todas as instituições. É um escárnio, é uma pouca vergonha. Entre outras, entre outras, é difícil. Ontem estava ali fora, do lado da guarda, veio uma senhora e falou assim, deputado, posso entrar e utilizar o teu telefone, mas o senhor tem que pedir lá na guarda, lá dentro, que eu vou fazer o inteiro urbano. Falei assim, pera, não entendi, explica direito. E ela explicou a história, tenho que ligar e tal, e eu de vez em quando venho aqui, e ela falou, a polícia não me deixa entrar? Eu falei, senhora, quem manda aqui dentro, quem entra e quem sai aqui dentro? Não é o deputado, é a polícia, por isso que ela está ali na porta, é justamente para regular quem entra e quem sai, autoridade ali na frente, são eles. Não, mas eu sei como é que a coisa funciona, você dá uma ligadinha lá, se você mandar, ele entra. Eu falei, e outra, quem paga esse telefone, não sou eu, é o contribuinte. e ameaça a gente, tu vai ver, dois anos passa rápido, eu sei o que você está falando, meu Deus, vai embora daqui, senhora, pelo amor de Deus. Nós temos que começar a acreditar nas instituições, a dar crédito nelas, a dar crédito a cada um desses deputados que estão aqui dentro aqui, que trabalham, trabalham. Discutimos sobre a questão, aqui dentro de um projeto apresentado pelo deputado Bruno Souza ali para dar a maior celeridade, era para que se desse caráter de urgência na tramitação do homeschooling. Ouvi duas vezes aqui dentro aqui que a gente não tem que ouvir as minorias. É só mil famílias, como é que as outras, não sei quantas mil famílias, a gente tem que pensar neles. Tudo está sendo guardado, senhores. Quando alguém subir aqui para defender uma minoria, eu falo assim, olha, tem que defender, eu vou levantar a minha mão, falo assim, pô, tem minoria que você não defende. É trazer seriedade, seriedade. Enquanto nós fecharmos nossos olhos, deixarmos de dar ouvido, quando a gente parar de acreditar realmente nas instituições, vai ser a hora que a gente vai ter que ir embora daqui, a gente vai perder o sentido de estar aqui dentro. Nós temos que acreditar nas instituições, seja ela qual for, aquelas que são boas, salutares, que são saudáveis. E eu peço a todos os deputados aqui dentro, que não tenham, às vezes a gente se sente inseguro de falar alguma coisa, a gente pode acabar ofendendo alguém. Falar uma coisa para o senhor, deputado Ismael. O inimigo, ele não fica trancado no gabinete, não. Ele não pensa em se vai te ofender o senhor ou não. Ele ataca diretamente a família, ele vai a público, ele fala, esse pessoal, nós temos que destruir eles. Eles estão sabotando o nosso sistema. Essas pessoas, a gente tem que atacar elas, a gente tem que atacar mesmo. Nós não podemos nos poupar de falar aquilo que é preciso ser dito. Nós somos atacados, basta você tentar romper o establishment, basta você tentar romper um sistema que você é atacado por isso. Só que a gente não precisa ter medo, porque eu tenho certeza que eu não estou sozinho aqui. Absoluta certeza. Nós vamos continuar tentando derrubar o establishment. Eu falei na minha campanha que eu ia fazer a gente passar vergonha no Estado se um dia eu tivesse a oportunidade. E vou continuar trabalhando nisso. Nós estamos aqui para isso, para romper o establishment, quebrar o sistema e tratorizar esse sistema que está levando o Brasil para um lugar que nós não estamos pagando para que ele vá. A gente paga muito caro para que ele vá muito bem. Se não for por uma questão de moral, que seja por uma questão financeira. Nós pagamos para estar bem e nós vamos ficar bem. Isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Com a palavra, por até 10 minutos, deputado Márcio Machado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Alba. Cumprimento aos nobres colegas que se fazem presente aqui no plenário, quem nos assiste nos canais respectivos, os colegas também que estão em seus escritórios, despachando na sua cidade, na sua região. Meu cumprimento a cada um e a todos. Senhor presidente, o que me faz vir à tribuna hoje é algo que apavorou, que trouxe pânico para a região serrana, que é o falecimento de uma menina da forma mais cruel que a gente possa imaginar, de 14 anos na cidade de Campo Belo do Sul. Ela não mora no centro, ela mora no interior. No interior, onde existia paz, onde existia segurança, onde você poderia deixar as coisas, lá fora, hoje já não pode mais. Hoje, uma menina de 14 anos sai da sua casa, vai com a sua amiga, levar ela para a residência da sua colega, e, ao retornar, desaparece. Ao retornar, a família se preocupa e, de repente, depois de um tempo, encontram ela morta, encontram ela numa situação lastimável. O que passou naquele momento com essa menina de pânico, de medo, de pavor, de ser sequestrada, de ser abusada e, de repente, encontram e a família é dilacerada. Então, senhor presidente, o que nós precisamos que ocorra é justiça, que o Estado se faça mais presente. Nós temos tecnologias de ponta, nós temos condições de monitorar as cidades, não tem policial para poder suprir as demandas. Tudo bem, nós temos que buscar alternativas e uma das alternativas é aquela rede de vizinhos que é muito importante, que é salutar, mas aonde não existe a rede de vizinhos, nós precisamos monitorar. Ninguém pode entrar numa cidade e sair assim. Antigamente, existiam os muros, hoje não existem mais os muros. E, assim, dessa maneira, nós precisamos colocar câmeras de vigilância com alta tecnologia para identificar o rosto do cidadão, se ele é de bem, se ele não é de bem, se ele está devendo, se ele está foragido da polícia, está foragido da justiça. Nós precisamos identificar as placas, se aquele carro é furtado, se aquele carro tem algum problema. Não só quando passamos na polícia rodoviária do Estado que tem um identificador de placa e que eu tive a infelicidade de, no Natal, ver uma família descarregando toda a sua bagagem porque estava com o IPVA atrasado. E a polícia, no dever de fazer a lei cumprir, determinou que aquela família chamasse um táxi para poder levar ela porque estava com o IPVA atrasado. Mas nós temos princípios dentro da administração pública que devem ser respeitados da proporcionalidade, da razoabilidade, que, infelizmente, a gente não consegue enxergar no agente muitas vezes. Porque uma família, estava lá o pai, a mãe, as crianças, estavam com as coisas colocadas do lado da polícia rodoviária, o carro estacionado, porque ele não pode levar o carro, estava com o IPVA atrasado, e ali foi colocado como um marginal. Um marginal. E agora, quando a gente vê questões como essa, da Ana que é de 14 anos, nos deixa abismados e impotentes, porque, poxa vida, como é que nós não temos essas câmeras de vigilância? Como é que, na região serrana, no Oeste Santa Catarina, em todo o Estado, onde você entra numa região rural, e você escuta relatos absurdos de que foram lá pessoas, mataram o gado, tiraram, às vezes, só um pedaço da carne, deixaram o animal ali de uma forma altamente demoníaca, demoníaca, porque o animal estava vivo ainda. Sabe, então, a encarnação do demônio na ação da pessoa, ela deve ser punida com o rigor da lei. Não um cidadão que estava com o IPVA atrasado, onde você descarrega tudo, no Natal. Chame um táxi e te vira. E te vira. Enquanto esses princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, será que ele está devendo IPVA desde que quando comprou o carro? Será que ele não passou desapercebido e não pagou? Então, por que não dar uma notificação, falar, olha, resolva isso e quando você retornar para a tua cidade e que, acredito que deveria ser do sul do estado, porque ele estava passando, indo para a região de Lages, ele poderia ter voltado e ter pago e mostrado para a polícia e não ter sido multado e não ter sido humilhado naquela situação, porque quando o filho observa o pai, ele vai entrar no subconsciente dele e ele vai absorver aquela informação que pode ser prejudicial lá na frente. Lá na frente. Então, nós precisamos ter as câmeras de monitoramento. Foram compradas várias, presidente Alba, várias pelo governo, mas a tecnologia de identificação de rosto, identificação de placa, essas câmeras não estavam contempladas e nós precisamos ter um sistema integrado com a segurança pública, tanto do estado de Santa Catarina, com a União, com a polícia civil, a polícia federal, as justiças, os poderes judiciários, que a gente possa integrar e saber quem está circulando. Nós temos dono na cidade, que é o nosso povo, é o pagador de impostos, aquele que acredita, que contribui para o desenvolvimento e não pode uma pessoa que está fora da curva, que tem que ser punida e ir lá fazer barbáries como aconteceu com a menina Ana Camille. Acabou com a família, acabou com os sonhos dessa menina de 14 anos, que poderia ser médica, advogada, ter um empreendimento, ela poderia ter, com certeza, ir até a sua família, contribuir, fazer a coisa acontecer, cumprir a sua missão de vida, seu propósito de vida, porque nós estamos aqui cada um com um propósito. Alguns não despertaram ainda e como nós vivemos de uma forma muito mecânica, vai para o trabalho, volta para casa, faz um exercício, assiste uma televisão, Netflix e fica naquela rotina. E com a pandemia ela rompe, rompeu tudo isso, a gente parou um pouco e observou, além de estar debaixo da árvore, olhou um pouquinho mais a floresta e isso contribuiu bastante. Então, a gente pede só a justiça, justiça, que encontrem esse sequelado que fez isso e que seja punido com o rigor da lei, punido, se ocorrer algum abuso sexual, essa pessoa tem, nós precisamos que aprove em nível federal a castração química, que tira o libido, porque daí vai arrebentar, vai acabar com quem? Abusa sexualmente de crianças, essa pedofilia, abusa das mulheres, abusa de animais, tem gente que abusa de animal, que nós estamos tramitando um projeto de lei de minha autoria que vai multar aquele que faz zoofilia, que é uma barbárie, uma barbárie, e nós temos que buscar punir essas pessoas, colocar do lado, vai pagar, mas agora quando for para o presídio, você tem que trabalhar, não é possível comer, beber, vai para o médico, tem toda a estrutura de proteção, vai para o dentista, do nosso dinheiro, e muitos não trabalham, em lajes, eles não trabalham, daí esses dias me pediram livros, deputado Maurício Cudillac, livros? Ah não, ele vai ler, porque depois de x leitura ele tem uma redução da pena, vai trabalhar, vai fazer lajota, vai cortar, mato, sei lá, nas ruas, nas rodovias, vai contribuir, na frente do presídio masculino de lajes, não tem pavimentação, faça uma parceria com o Estado, coloque uma fábrica de lajotas, comece a construir, coloque essa gente a trabalhar para poder pagar pelo que fez, e uma parte vai para a família da vítima, como indenização, uma parte vai para o Estado para poder pagar uma fortuna que é, porque é muito caro, e a outra parte deixa para ele poder quando sair, ter uma base para poder montar um empreendimento, montar alguma coisa, sair dessa vida do crime, porque ele vai fazer o que ele sabe fazer, ele conversa com os outros, vai pegando mais informações, vai se atualizando para chegar lá e fazer barbárie, fazer atrocidades com a sociedade que nós não podemos mais admitir. Então, eu peço ao delegado regional, que é de alta excelência na região de Lages, que é o Fabiano, que nos ajudem a rapidamente decifrar todo esse enigma, desse crime que deixou todos nós abismados e muito apavorados com essa questão da ANE. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Márcio. inscrito agora por até 10 minutos, deputado Kennedy Nunes. Bom dia aos senhores deputados, deputadas que estão tanto presentes aí no plenário, como também a todos que estão como eu de forma online. Hoje eu estou no meu escritório aqui em Joinville, acompanhando um pouco de perto também a evolução de uma mãe que está internada no isolamento por Covid. Então, portanto, ficar um pouco mais próximo aqui. A minha fala hoje, seu presidente, é relacionado a um ofício, ofício número 33, barra 2021, da OZZ Saúde, datado do dia 4 de... Aliás, 9 de fevereiro, que foi encaminhado ao superintendente de saúde, superintendência de urgência e emergência, ao doutor, ao senhor Sauli Luiz Pastri Júnior, e também à diretora de atendimento pré-hospitalar móvel de Santa Catarina, a senhora Juliana Brasil Rodolfo Simas. Senhores deputados, esse documento, ele, para resumir, faz uma... um histórico das conversas e dos ofícios relatados aqui, entre a OZZ Saúde e o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, e coloca aqui em data de hoje a contratada novamente advertida pela IT4D, que cessará a disponibilização do sistema CR SAMU nas próximas horas, mais exatamente à meia-noite de hoje, dia 11. O que que isso significa? Que, a partir de agora, da meia-noite de hoje, todo o sistema do SAMU, de chamamento, de controle, deputado Fernando Greve, está hoje de forma manual, via telefone e por WhatsApp. Por quê? Porque a empresa que fornece este software para a OZZ e para o governo do Estado decidiu, por falta de pagamento, não funcionar mais, tirar o sistema, bloquear o acesso ao sistema. Nós estamos falando de algo que salva vidas, nós estamos falando de algo que os nossos nobres trabalhadores do SAMU, que os funcionários desta OZZ estão com fundo de garantia atrasado, décimo terceiro alguns atrasados, ou seja, a OZZ, essa empresa, não trata bem os seus funcionários, é um rolo só. e o governo do Estado diz que pagou tudo e a OZZ diz que não passa para os funcionários porque o governo do Estado não paga. Eu sei que eu e o deputado Gessé, essa semana, já discutimos sobre esse assunto. E eu, ontem, queria aqui pedir ao deputado Neudir Sareta que, pelo acordo, continuará como presidente da Comissão de Saúde, eu protocolei, deputado Neudir Sareta, um requerimento para que na primeira reunião de vocês ou na segunda reunião de vocês da Comissão de Saúde, ou seja, urgentemente se faça a convocação da Secretaria de Estado da Saúde e de representantes da OZZ e do sindicato que está representando os funcionários da OZZ para tirar a limpo, deputado Neudir Sareta, essa sacanagem que estão fazendo com um serviço tão respeitável que é o serviço do SAMU, tão necessário que é o serviço do SAMU no Estado de Santa Catarina. É preciso, e já me passo a palavra, deputado Sareta, é preciso fazer, deputado Sareta, porque parece que a coisa não andou muito bem e tem que fazer uma reunião mais como uma cariação, uma cariação para saber quem é que mente mais nesse processo entre o contratante e o contratado. Deputado Sareta. Deputado Kennedy, você tem razão, essa questão da OZZ já está insuportável, inclusive durante o recesso mesmo, nós intencionamos, mandamos documentos, inclusive, para o governo do Estado, já acessei ontem o seu ofício e obviamente tão logo agora recompor as comissões, já estamos com ele na pauta para ser o primeiro assunto a ser tratado. É importante realmente que o governo do Estado e o OZZ esclareçam isso de forma pública, clara, para Santa Catarina, porque a situação realmente é insustentável. Parabéns aí pela sua intervenção e estamos juntos aí nessa nessa luta aí para esclarecer de quem é a responsabilidade, de quem é as responsabilidades e que essa situação do SAMU possa ser resolvido o quanto antes possível. Solicito uma parte também, deputado Kennedy. Claro, quem é? Deputada Luciane. Uma palavra, deputada. Então, eu também quero corroborar com sua manifestação. Eu fui chamada ainda no final do ano passado para conhecer a situação do SAMU em Chapecó e ouvir os trabalhadores. Fiquei assustada, entrei em contato imediatamente com o secretário de Estado da Saúde e ele me disse que tomaria providências. No entanto, a cada semana nós somos surpreendidos com novas medidas restritivas. Primeiro foi a internet, imagine o SAMU não funcionar a internet, Chapecó, Lages e Joaçaba, se não me falha a memória. Ontem, de novo, recebi um outro ofício comunicado da empresa aos trabalhadores, dizendo literalmente que estão retirando o software e que voltam à época do papel e caneta. Ou seja, é um absurdo o que está acontecendo com o SAMU e, mais ainda, nós estamos aqui tratando de vidas, de saúde, de emergência. Emergência. Pessoas podem perder a vida ou podem ficar com sequelas em função de uma questão tecnológica ou, então, de contrato entre uma parte e outra. Portanto, eu penso que é urgente nós tratarmos disso e eu tenho dúvidas já, deputado Kennedy, deputado Sareta, se nós não temos que envolver o Ministério Público nisso, porque não dá para a gente ficar mais um tempo aguardando um posicionamento para resolver um contrato que, no meu entendimento, foi muito mal feito e tem poucas garantias ao cidadão catarinense. Gostaria de me colocar à disposição também para que a gente possa encontrar uma saída razoável e acontento de quem mais precisa. Obrigado, deputada. Eu tenho absoluta certeza que a V. Exª tem razão quando disse para envolver também o Ministério Público, mas isso poderia ser uma decisão já da Comissão de Saúde logo depois dessa acariação entre o governo e o Estado. Olha só o que o secretário de Saúde eu tenho aqui, o secretário de Saúde falou hoje ao programa do Adelor Lessa e lá em Criciúma sobre esse fato. Deixa eu só colocar aqui só um pouquinho. Ele falou isso daqui. Pessoal, faça uma manifestação se está saindo bem o som. Não, não, não. Não, não. É, na verdade, esse ponto vem aí, sim, o circuito mesmo em alguns ruídos que não são verdadeiros que o Estado tem discutido com o AZZ desde o ano passado a aplicações, né, de obrigações. A empresa foi notificada várias vezes porque o contrato está sendo cumprido. Nós temos já ajuste de contratual no ano passado como solicitado como foi o ajuste pela empresa. Eles têm obrigações contratuais que, simplesmente, isso acontece em alguns momentos, alguns meses, nos livros, em alguns momentos. mais ligados como esse, por exemplo, para impor-se as vontades, né, discutir questões que não são discutidas, isso é um contrato muito claro, que foi assinado pelo dono da empresa já tem mais de dois anos. Mas a gente tem discutido apesar da postura equivocada de alguns da empresa que a gente não sabe que é de todo mundo, né, porque as notícias são plantadas de uma forma unilateral. Nós estamos discutindo soluções. Inclusive, não há aportes de uma decisão mas isso não é verdade porque o Estado chamou a empresa que faz a gestão do 1 de 2 para entender e resolver o assunto e garantir isso não vai acontecer. Mas essas relações comerciais já não tendem a ter problemas quando não há feridade de outras partes. Mas nós vamos resolver, é uma obrigação nossa resolver essa questão e a prioridade desse governo é melhorar essa relação com todo o nosso APH, com todo o nosso servidor. Precisa um trabalho excepcional, nesse tratamento da pandemia e essa é a nossa prevenção da pandemia para resolver essa questão. Secretário, o que me chamou a atenção, eu pediria mais um minutinho, presidente, para que a gente pudesse encerrar esse assunto. Mais um minuto para o deputado. Obrigado. O que me chamou a atenção, deputado Sareta, deputada Luciane, deputados aqui, deputado Fernando Kreire, é que ele disse o seguinte, que está havendo problemas contratuais, mas que o Estado está em dia. E ele me coloca uma coisa nessa fala, o secretário da Saúde dizendo o seguinte, que esse tipo de problema existe em relações comerciais, claro, só que ele diz o seguinte, ele coloca que não sabe se é toda empresa ou se são somente alguns funcionários da empresa com maldade. É isso que me chamou a atenção e que nós temos, sim, a Casa tem, nós, da Assembleia, a Comissão de Saúde, sim, tem que se envolver nesse processo para tirar de vez. O secretário diz que é um problema de relação comercial, é óbvio, só que ferra a vida dos trabalhadores do SAMU e de quem mais precisa na hora da emergência em ligar para o SAMU e precisar do serviço. Então, portanto, muito obrigado, deputado Sareta, que eu tenho certeza que está em suas mãos e eu quero participar efetivamente disso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Agora, na sequência, deputado Maurício Scudlark por até 10 minutos. Obrigado, obrigado, deputado Ricardo Alba, Lumenauense, hoje presidindo a nossa sessão. e eu estava ouvindo antes o pronunciamento do deputado Márcio Machado sobre combate à criminalidade, sargento Lima, e eu tenho um assunto aqui que durante o nosso período de recesso, eu fazendo leitura de jornais, eu disse isso aqui, eu preciso guardar para falar no retorno à Assembleia Legislativa. uma manchete de jornal igual a que a gente viu essa semana de um daqueles que organiza aqueles roubos a banco, tipo, quem diz, um estilo novo cangaço, chega na cidade, dá tiro para cima, pega pessoas e faz de escudo, que faz de refém, e ele liberado pela justiça, estava ali no município de São João Batista, morando, trabalhando, trabalhando, não sei, fazendo de conta, mas com certeza com envolvimento nesses crimes que ocorreram em Santa Catarina, inclusive lá em Criciúma, aquele assalto violento, onde um policial militar foi ferido e só agora veio a saída do hospital, da UTI. Então, nós estamos precisando de mais energia e mais cuidado na aplicação da lei. A manchete que eu via naqueles dias, esse foragido presídio no Rio Grande do Sul, a polícia, a brigada militar, capturou um foragido de alta periculosidade. Ele, por azar, é ex-policial militar ainda, envolvido no assassinato de dois policiais rodoviários federais em abril de 2001 em Joinville. Ele estava foragindo, os policiais tentaram abordagem, houve perseguição, eles conseguiram dominar os dois policiais rodoviários federais próximo a Joinville e executaram os policiais ajoelhados e executaram com um tiro na cabeça. Esse elemento é condenado a 96 anos de prisão. Estava em prisão domiciliar. Ah, vamos fazer o favor, vamos parar de brincar com o cidadão brasileiro, um condenado a 96 anos e é a quarta fuga dele, mas não é fuga, porque um dia ele recebeu licença para sair do presídio para visita aos familiares, outro ele ganhou prisão domiciliar. É um absurdo. Daí ele não aparece, ele está foragido, na cabeça do cidadão, fica que ele fugiu. Não, ele foi solto, ele saiu pela porta da frente. Trata-se do criminoso paranaense conhecido como Dico ou Caveira, de 55 anos, que foi preso no final da tarde, terça-feira, no Beco do Paulino, no bairro Rubembert, Zona Norte, Porto Alegre. com extensa ficha criminal, 96 anos de condenações, ele foi um dos fundadores da facção 1º Grupo Catarinense, o PGC, em 2001. Além de estar com a cabeça raspada, o bandido que já foi da Polícia Militar, também tem como característica a tatuagem de um crucifixo no peito e que contorna o pescoço. Dico já foi preso diversas vezes após a fuga de um presídio de Chapecó em Santa Catarina, em outubro de 2000. Ele e um cúmplice estavam em um veículo e foi abordado por um efetivo da PRF na BR do Centro em Joinville. Houve perseguição até a entrada dos suíços na zona rural do município. Os dois policiais rodoviários foram então mortos de joelhos e tiveram as suas armas roubadas. Esse bandido com 96 anos estava foragido porque foi liberado. Vai se reapresentar, se recuperar? Eles têm que ver o preso que o policial aborda, que é aquele violento que atira que dominou o policial rodoviário federal e que executou. só que esse mesmo preso quando está na frente do juiz, ele diz não, sim senhor, não, é um coitadinho. Concede uma parte, deputado. Sim, deputado. Deputado, parabéns por trazer esse tema e mostrar a fragilidade da nossa legislação criminal no Brasil e como ela é desatualizada. Haja vista que o nosso Código Penal, como o senhor bem sabe, é delegado de polícia, é de 1940. Nosso Código de Processo Penal, que concede esses inúmeros benefícios, indulto, graça, saída provisória, é de 1941. A lei de execução penal é da década de 80, já está desatualizada. Todas essas legislações criminais têm que ser atualizadas de forma urgente pelo Congresso Nacional para que a justiça possa ser aplicada no Brasil e casos como esse de um criminoso que executou dois policiais não possa ficar impune demonstrando a injustiça em todo o Brasil. Parabéns por trazer esse tema no plenário dessa casa. Obrigado, deputado Albaquita. Ele foi acusado de comandar uma quadrilha especializada em extorsão mediante sequestros e até roubar joalherias sendo indiciado. Na época encontrava-se em prisão domiciliar, com todos esses crimes lá ele andava. Depois ele foi preso porque domiciliar ele não apareceu mais, não se apresentou como deveria. Em agosto de 2020, Dico recebeu progressão para o regime semiaberto. Condenado a 96 anos, que a nossa lei só permite ficar 30 na cadeia, com certeza com 3, 4 fechados ele já recebe esses benefícios. Então, em agosto de 2020, Dico recebeu progressão para o regime semiaberto. No final dezembro ele foi considerado novamente foragido. Então, se não mudam a lei, lá em Brasília eles aplicam a lei do jeito que querem lá no STF. Eu acho que a nossa justiça também tem que ser mais rigorosa, deixa que recorram, que vai para frente, mas não pode um marginal condenado a 96 anos de prisão receber progressão de regime para ir para a rua. Isso é um absurdo. Então, eu não entendo, nós já sabemos que a tal de audiência de custódia já foi feita para soltar bandido. Ao invés de aumentar o número de vagas no presídio, ou como diz o presidente empilhar, porque quando eu estava no exercício da profissão, às vezes ia ali na central de polícia, aí ele sabe colocar a mão para fora da cela e fazer que está assim, deputado Luciano. Eu digo, tá, quando você assaltou, quando você matou, você não sabia que o presídio estava lotado, que se você fosse preso, se ia estar aqui, ou vai querer matar, ir para uma suíte cinco estrelas. Pô, então, nós vemos famílias na frente de fóruns, pedindo justiça, a lentidão, às vezes, da justiça, claro, às vezes nem sei por culpa dos magistrados, que são zelosos, mas nós vemos situações aí que a infinidade de recursos permite com que marginais dessa periculosidade acabem ficando na rua. então, é correto, felizmente em Santa Catarina a nossa justiça tem sido rigorosa, mas nós precisamos sim que essa situação seja contornada. A impunidade é o maior incentivo ainda para a criminalidade. Todo mundo sabe que matar, roubar no Brasil não acontece nada, não dá nada. Nós estamos vendo ontem aquele caso do julgamento lá do rapaz que jogou a esposa do quarto andar e saíram do julgamento porque queriam mostrar os vídeos, os vídeos estão na TV, ele agredindo a mulher na garagem, ele agredindo a mulher no elevador e depois jogou ela do quarto andar do prédio. Então, a gente tem que lamentar e a nossa justiça tem que ser mais rigorosa. Obrigado, presidente. Pela hora, senhor presidente. Deputado Sargento Liman. Sargento Liman. Eu não quis interromper a linha de raciocínio do deputado Maurício ali, mas dizer para o senhor conheci os dois policiais que morreram. Participei da reconstituição quando o Sargin e o Rodrigão são esses dois que foram presos. Nós estivemos em perseguição durante dois dias num mato atrás desse sujeito. Eles executaram mesmo, colocaram de joelho os dois policiais, atiraram contra a nuca dele, um tentou fugir e morreu dentro de uma valeta. Uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida. E olha que eu já vi algum homicídio já. Esse, o Sargin, é uma das criaturas mais perigosas que eu conheci na minha vida. Ele aqui, em Joinville, na nossa comarca, ele falou para o juízo, meu mundo é redondo, meu mundo não é quadrado, seis meses eu estou na rua. Ele confeccionou uma pistola de sabão aqui dentro, aqui em Florianópolis, ele estava preso. Desse presídio aqui, fugiu também pela porta da frente inúmeras vezes. Sujeito extremamente perigoso. É a mesma coisa você ter uma cascavel dentro do berço do teu filho. Essa é a sensação. Obrigado, deputado. Em razão do horário, o doutor Vicente Caropreso vai ficar para explicações pessoais, a gente tem que entrar na ordem do dia, no horário dos partidos. O primeiro horário é do bloco PSLPL. Algum inscrito? Bloco PSLPL, nenhum inscrito? Bloco PDT-PSDB-Republicanos. Senhor presidente, se não tiver ninguém inscrito, eu farei uso da palavra. Pode ser, deputado. Pode ser. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, as pessoas que nos estão acompanhando, venho à tribuna hoje, mesmo de forma virtual, abordar um tema que diz respeito a todos os hospitais e a inúmeras clínicas espalhadas pelo Estado, refiro-me aos fisioterapeutas. Nós, nesses últimos anos, temos visto uma melhora cada vez mais acentuada das técnicas e, principalmente agora, nessa fase de COVID, quantas pessoas precisam e precisaram de um trabalho intensivo em UTIs ou no período de recuperação ou mesmo que não sejam casos tão graves assim, a maioria deles precisa, para a sua reintegração do corpo inteiro, a fisioterapia como uma forma de restabelecimento da saúde. Mas é lógico que o COVID algum dia vai passar, mas são outras, inúmeras doenças atendidas pelos fisioterapeutas. Pois bem, eu recebi faz dois dias a doutora Jennifer Jeanne Tasca, que é presidente da AC Físio, a Associação de Empresas de Fisioterapia de Santa Catarina, onde ela me explicou a situação da categoria, a dificuldade de relacionamento com planos de saúde e a quase que ausência de uma valorização da remuneração desde o ano de 2013, são oito anos já. Então, é uma categoria altamente penalizada e nós fizemos e será lido na terça-feira um requerimento à Secretaria de Estado da Administração que é responsável pelo SC Saúde, por exemplo, que é um dos planos que praticamente se nega a conversar com a classe dos fisioterapeutas aqui no Estado. Para vocês terem uma ideia, são dezoito reais por sessão que eles pagam e muitas dessas sessões às vezes se aproximam de quase sessenta minutos, uma hora. Então, é uma situação insustentável, ainda mais agora na Covid, voltando ao assunto, em que as clínicas têm que oferecer todas as formas de garantia como de anticepsia, oferecer álcool para quem sai, para quem entra, esterilização dos seus ambientes, redução do número de pessoas atendidas por parte dos protocolos existentes, portanto, é uma situação que nós não podemos ficar calados ante essa situação. organização. Então, foram várias as tentativas de conversa, por exemplo, com o Plano SC Saúde, entre outros, a Unimed também é uma outra situação que nós enviamos um ofício e também conversamos com o presidente da Unimed Federação para tentar uma conversa, um início de uma negociação para que essa categoria, agora tão penalizada, possa ser valorizada e incentivada a manter os grandes serviços que vem prestando durante os anos. Nós precisamos muito de uma fisioterapia forte, de um apoio principalmente nos pacientes em pós-operatório, nos pacientes que saem e que estão dentro das UTIs, principalmente agora, nessa fase dessa pandemia e em outras tantas situações como paralisados cerebrais, outras doenças neurológicas degenerativas, enfim, uma gama de situações que eles são tão importantes. Então, fica aqui o meu apoio irrestrito e coloquei a Comissão de Saúde, coloquei meu nome e certamente coloco a instituição Assembleia Legislativa como um fórum para debates e para trazer essas situações que nos preocupam muito. Obrigado. Obrigado, deputado doutor Vicente Caro Preso. Na ordem agora, bloco PP-PSB, deputado Silvio Drevich. Sr. Presidente, deputado Ricardo Alba, que preside esta sessão, senhores deputados, senhoras deputadas, o assunto que me traz à tribuna desta casa no dia de hoje e quero aqui fazer um pronunciamento bastante objetivo, até porque o tema é bastante complexo, mas trata-se do custo Brasil. O que é o custo Brasil para toda a população brasileira? Quando nós falamos em custo Brasil, nós estamos falando na nossa carga tributária, na administração pública, no peso que carrega a administração pública, não é preciso no âmbito federal que está tramitando ou está se iniciando essa tramitação da reforma administrativa, da reforma tributária, que se fala há muitos anos e pouco se avança, do pacto federativo que tem que ser revisto, mas além dessas reformas, da diminuição do tamanho do Estado, da reforma administrativa, da reforma tributária, é necessário também haver investimentos na infraestrutura para amenizar o custo Brasil. Quando nós temos um custo menor para produzir, que é o que se gera riquezas, gera emprego, gera renda, gera impostos, mas quando nós temos um custo menor, a nossa competitividade aumenta, tanto interna quanto externamente, com nossos produtos, principalmente manufaturados. e o Brasil vem há anos uma dificuldade enorme de investimentos em infraestrutura, ou seja, em ferrovias, em portos, em aeroportos, alguns avanços tivemos e que são bons exemplos das concessões que foram realizadas nos aeroportos, em algumas rodovias, ferrovias nós estamos ainda muito longe, muito aquém do que nós precisamos, do que o Brasil precisa, do que a população brasileira precisa. Então, é preciso dar celeridade nestas concessões. O problema das ferrovias no Brasil se arasta há muitos anos. e não se avança porque o governo não tem dinheiro. E concessão de ferrovias é de longo prazo, mas é necessário fazer. O nosso estado de Santa Catarina, que tem um consumo muito elevado pela produção de proteínas animais, ou seja, aves, suínos, bovinos, que importa de outros estados, principalmente grãos, tem um custo elevado nesse transporte rodoviário, sendo que nós poderíamos ter já um avanço em nossas ferrovias. As concessões de rodovias, a exemplo da BR-101, se não fosse feita a concessão, certamente hoje não seria transitável. Mesmo assim, nós estamos num congestionamento elevadíssimo, principalmente de Joinville a Florianópolis. É preciso já pensar em mais pistas, como é preciso conceder as outras rodovias, BR-280, BR-470, BR-282, 163, 153. Obviamente que o governo tem que participar desta construção para tornar equilibrado o pedágio. O pedágio é criticado, mas ele é, o custo dele é menor do que o tempo que se perde, do desgaste que se tem em veículos e em caminhões, do combustível que se gasta de pneus, de rodas, de máquinas, ou seja, do motor ou de motores e assim por diante. Eu estou fazendo esse resumo breve porque hoje eu tive a, tomei a liberdade de anotar as solicitações da manutenção das rodovias estaduais. O governador, ou melhor, o governo de Santa Catarina vem se propondo a participar, a contribuir com recursos financeiros na duplicação da BR-470. Eu quero crer que antes de fazer esta contribuição ao governo federal, o Estado de Santa Catarina deve ter uma compensação. Uma compensação para resolver o nosso problema das rodovias estaduais. Eu anotei os pedidos no dia de hoje. Nada menos do que 14 rodovias estaduais sendo aqui solicitadas pelos parlamentares para a revitalização, para a recuperação, entre outras coisas. Eu quero me referir a nossa rodovia, a SC418, que faz a ligação de Joinville a São Bento do Sul e que é um trecho que absorve número elevado de veículos e caminhões, principalmente pelo escoamento da produção do sudoeste do Paraná, do oeste catarinense, vezes até do Mato Grosso e também do norte do Paraná, principalmente grãos que vêm para o porto de São Francisco do Sul, os manufaturados que vêm para o porto de Itapuá, Itajaí, e toda esta produção passa pela SC418 e que precisa de uma revitalização, mas que precisa também de duplicação e, se não for possível a duplicação, pelo menos aumentar as faixas adicionais, as interseções nos municípios, a própria Sera que sempre foi um problema, precisa de melhorias. Então, eu vejo como prioridade do Estado a recuperação das rodovias estaduais e podia citar aqui rapidamente, repetindo a nossa SC418 que eu comentei, aí tem 390, 108, 477, 350, 451, 154, 154, 479, 47, 407, 370, 355, 110, sem falar em outras que foram solicitadas no dia de hoje. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Silvio. Agora o tempo é do bloco PSD-PSC. Nenhum inscrito. Bloco PT, deputada Luciana Carminati. Obrigado. Bom dia aos colegas deputados, presidente, quero cumprimentar a todos que acompanham nosso trabalho pelos veículos de comunicação da LESC. Hoje eu uso o horário do nosso Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras para celebrar o nosso aniversário. Estamos completando 41 anos de criação. Ontem à noite tivemos uma festa virtual muito linda, repleta de participação popular, de manifestações culturais, de falas em defesa da democracia, cheias de esperança e com uma visão muito concreta do que podemos reconstruir no nosso país. Chegamos aos 41 anos de partido, vislumbrando uma nova primavera para os nossos sonhos. Seguimos carregando as bandeiras sociais, unidos em movimentos coletivos, fazendo avançar a democracia e promovendo mudanças ao dar voz e espaço aos que sempre foram excluídos. Não somos perfeitos, nem temos a pretensão de ser. Queremos mesmo, é justiça social, inclusão, respeito aos direitos, dignidade para os trabalhadores e trabalhadoras, mais amor e menos ódio. E eu aproveito também para dizer que tenho muito orgulho de ser uma mulher parlamentar dentro do Partido dos Trabalhadores. O PT, mesmo criado em 1980, só teve seu reconhecimento como partido político pelo Tribunal Superior Eleitoral em 1982. Neste mesmo ano, as mulheres do PT organizaram o primeiro encontro nacional do PT sobre movimento de mulheres, explicitando que a luta das mulheres não seria uma pauta secundária no Partido dos Trabalhadores e abrindo espaço para que hoje a estrutura do nosso partido também traga as causas feministas. A nossa deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, Benedita da Silva, fez questão de destacar que a sua eleição como primeira senadora negra e única governadora negra do Estado do Rio de Janeiro, bem como a histórica eleição da nossa presidenta Dilma como a primeira mulher a ser presidenta da República. São vitórias das lutas das mulheres e se devem à construção na sociedade e também no nosso partido. Em 1991, durante o terceiro encontro nacional do PT sobre movimento de mulheres, foi aprovada a resolução de garantia da participação equitativa entre homens e mulheres na estrutura partidária. Essa resolução pediu uma cota de participação obrigatória para as mulheres, garantindo que não houvesse espaços de debate e decisão sem a presença das mulheres. No mesmo ano, no primeiro congresso do PT, foi aprovada a cota de 30% para as mulheres em cargos do partido, seis anos antes da aprovação da lei nacional, que hoje exige os mesmos 30% para todos os partidos. A disposição das mulheres do PT em firmar posição de direção e decisão para dentro do partido, nos conselhos, nas coordenadorias da mulher, nas entidades e organizações ligadas ao PT e em todos os espaços possíveis, foi um fator decisivo na decisão do PT em mais uma vez ousar e eleger a primeira presidenta do Brasil em 2010. Dilma teve total apoio das mulheres que protagonizaram a disputa eleitoral daquele ano e foram essenciais em sua reeleição em 2014. Dilma enxerga seu governo como um momento histórico de avanços históricos para as mulheres, seja ocupando posições de poder e decisão, seja protagonizando conquistas importantes para se tornarem, como diz a própria ex-presidenta, senhoras de seus destinos e de suas vidas. Nos referimos à legislação contra a violência como a lei do feminicídio, tornando esse crime hediondo, às leis sociais como a que regulou o trabalho da empregada doméstica, garantindo-lhe direitos trabalhistas que historicamente lhe foram negados, às iniciativas como a Casa da Mulher Brasileira que buscava amparar proteger e incluir as mulheres vítimas de violência. Programa este que o governo atual inclusive tem lançado em Santa Catarina uma Casa da Mulher Brasileira no sul do Estado e agora a Primeira-Dama anuncia também para Florianópolis. Programa iniciado, criado pela nossa presidenta Dilma. Em 2 de setembro de 2011, durante o quarto congresso do PT, o plenário aprovou a paridade de gênero na composição das direções, delegações, comissões e cargos com função específica de secretarias, como uma das reformas do estatuto do PT. Em 2017, durante o quinto congresso nacional, foi criada a Secretaria Nacional LGBT do PT, que já funcionava como setorial, mas que agora ganha mais espaço e autonomia dentro do partido. O PT foi o primeiro partido brasileiro a ter uma secretaria nacional LGBT, que tem como primeira secretária nacional uma mulher. E isso diz muito sobre a visão de mundo do partido e qual é a política que ele se dispõe a construir. A nossa presidenta Iglesi, deputada federal, vê o legado feminista construído pelas mulheres como o começo de uma história de vitórias e avanços das mulheres no partido. Ao longo desses 41 anos de história... Mais 30 segundos para a deputada concluir. Obrigada, presidente. Ao longo desses 41 anos de história, as mulheres do PT vêm construindo seu legado de destaque na busca por igualdade dentro e fora do PT. Assim, 41 anos de história, de conquistas, de reafirmação da necessidade de lutar pela consolidação da democracia, justiça social e um país para todos e todas. Muito obrigada. Obrigado, deputada Carminati. Próximo horário é do bloco MDB Novo. Não havendo inscritos, vamos para a ordem do dia. Pedidos de informação. Autor, deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca de bombeiros militares em postos não operacionais. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação. 45. Deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca da nomeação de peritos odontologistas para o IGP de Santa Catarina. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação. 46. Deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca da destinação dos veículos automotores que faziam parte do acervo de bens das agências de desenvolvimento regional. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação. 47. Deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Administração e ao secretário de Estado da Saúde informações acerca de hospitais credenciados para a realização de procedimento de angioplastia das pernas. Em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação. 48. Deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do procedimento para que uma empresa obtenha o selo amigo do animal. em discussão. Em votação. Aprovado. Pedido de informação. 49. Deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da aquisição de equipamentos de ressonância magnética para o Hospital e Maternidade Tereza Ramos em Lages. Em discussão, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Em exercício, deputado Alba, aos nobres colegas que se fazem presente. Esse pedido de informação, ele é constante pela minha pessoa. Nós tínhamos o equipamento, deputado Sargento Lima, novo, moderno, parado para a nova ala do Hospital e Maternidade Tereza Ramos. Como não estava sendo utilizado, o Estado relocou esse equipamento para o Hospital de São José. Ótimo, está tudo certo. Vai contribuir para que outras pessoas possam realizar esse exame que é muito importante. O exame de ressonância magnética, ele possibilita ao médico uma análise mais minuciosa, mais técnica do que o paciente está passando. Só que até agora, deputado Alba, não foi comprado o equipamento. Claro, nós entendemos com a pandemia, as empresas também extrapolaram os valores. Hoje, muitos produtos primários estão além do valor que era antes da pandemia. Mas agora, nós precisamos que o Estado busque comprar esse equipamento de ressonância magnética. Por quê? Porque naquele momento, nós precisávamos ativá-lo. e quando eu vim aqui na tribuna e disse que o equipamento deveria ser instalado, o secretário falou a seguinte frase, não, não há necessidade nesse momento porque a nova ala não está concluída e nós estamos fazendo convênios com as clínicas particulares. Só que eu recebi informações que infelizmente o convênio foi rompido. Então, não estão mais acontecendo os exames e os procedimentos de ressonância magnética. Por isso que esse pedido de informação se faz necessário. Eu peço a Vênia e a aprovação dos nobres colegas para que possamos receber de pronto essas informações no tempo regimental para que a gente possa passar para a sociedade. Como é que está a compra do equipamento de ressonância magnética que foi retirado da região serrana, que foi retirado de lajes? Foi retirado de lajes. Eu não quero entender que seja de outra forma sem se contribuir para a população aqui da grande Florianópolis, mas que nós precisamos sim que esse equipamento seja instalado, que esse equipamento cumpra a função dele de ajudar as pessoas a identificar doenças que só através desse equipamento pode ser identificada. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 50, deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário estadual de Educação informações acerca da implementação do programa Escola Cívico-Militar em Santa Catarina. Em discussão, em votação, aprovado. Pedido de informação 51, deputado Volney Weber, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca de medicamentos de alto custo fornecidos pela referida Secretaria de Estado. Em discussão, em votação, aprovado. Moções, moção 36, deputado Felipe Estevam, cumprimentando o soldado Alisson Pires pelo ato de desprendimento no cumprimento do dever. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 37, autor deputado Marcius Machado, apelando ao superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Estado de Santa Catarina pela realização de uma campanha permanente de conscientização voltada aos condutores de veículos visando a proteção de animais silvestres ao longo das rodovias de competência da União. Em discussão, deputado autor Marcius Machado. Obrigado, presidente. Esse tema, ele é muito muito caro para a minha pessoa, para o meu ser. Hoje eu sou o coordenador, deputado Lima, deputado Alba, da Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal. Quando nós viajamos, nas rodovias, sejam federais ou estaduais, nós percebemos ao longo delas inúmeros animais silvestres atropelados. eu já presenciei, estava dirigindo, à frente estava outro condutor longe do meu carro e ele não freou, ele atropelou um animal silvestre que estava passando, eram dois. Um conseguiu se salvar, o outro não. Poxa vida, por que que não segurou? Por que que não protegeu uma vida? porque toda a vida ela faz parte de um sistema, de uma rede e se nós não honrarmos a vida, seja dos animais, seja dos seres humanos, até uma árvore, quando ela é cortada, ela se retrai, ela se retrai. Então nós precisamos respeitar a mãe natureza e a coisa e isso não está acontecendo, não está acontecendo. e nós precisamos que tenha políticas públicas de conscientização, o projeto, nobres colegas, aprovado por unanimidade aqui na casa, que traz conscientização como disciplina transversal para os alunos, estudantes da rede pública e privada, a médio e longo prazo, nós vamos ter uma nova geração, uma nova civilização. Eu vi uma matéria maravilhosa no Japão que vai passar uma rodovia e tem uma árvore de 120 anos, eles ficaram dias e dias organizando, colocando ela numa estrutura para relocar aquela árvore para outro local, porque respeitam a vida. E aqui o que a gente percebe é que as pessoas vão destruindo e a natureza vai mostrando o seu poder, quando chuva é chuva, quando é sol é sol, quando é seca é seca, quando é chuva de granizo, as bolas são gigantescas, bate na cabeça de uma pessoa e vai morrer? Por quê? Porque o efeito rebote da natureza, ela não pode falar, mas ela pode agir. Então, eu estou solicitando concomitantemente a polícia, ao superintendente da Polícia Rodoviária Federal, o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, que nos ajuda em campanhas de conscientização. Já solicitei também a Secretaria da Infraestrutura que a gente tenha passa-fauna nos corredores ecológicos, passa-fauna, o animal vai passar por baixo. Tem lugares na Bahia que eles têm um passa-fauna em cima para os macacos. Então, o macaquinho passa ali, passa na rodovia e não é atropelado. Só que nós não podemos mais admitir esse tipo de situação. A pessoa tem que ter conscientização e se não for no amor, vai ter que ser na dor. O ser humano é assim, nós agimos só com duas formas, ou evitando a dor ou buscando prazer. É assim que funciona. Por que que nós estamos aqui? Porque nós queremos transformar a sociedade, nós queremos deixar um legado. O que que é um legado? Quando eu deixo nas pessoas, herança é quando eu deixo para as pessoas. São duas coisas diferentes. Nós queremos deixar um legado, cada um com a sua missão, cada um com o seu olhar, por isso que a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais, é como se fosse um mosaico. Cada um tem um entendimento, cada um tem uma luta, uma bandeira, uma missão e uma atuação. E as conscientizações, elas devem se prevalecer. Bem como nós vamos aprovar logo logo um requerimento para que nós tenhamos mais placas de animais silvestres nas vias. Pode ter um animal se tivesse na vinha, então a pessoa tem que se cuidar. Não é possível que ela está cuidando do teu carrão e está andando em alta velocidade, não segura. Não segura. Então a pessoa precisa segurar para evitar que aquele animal seja morto, para que a gente possa realmente fazer a coisa acontecer, sabe, em harmonia. Universo, une, verso, canção, é uma só canção, mas se tem desarmonia, a natureza vai mostrar o seu poder. Se tem harmonia, todo mundo vai contribuir, a gente vai conseguir viver de forma mais com vida longa, é isso que nós queremos e com condições climáticas que a gente possa produzir, agregar valor com desenvolvimento sustentável. Obrigado, presidente. Ainda em discussão, deputado Sargento Lima. Gostaria de parabenizar o deputado Marcos Machado pela moção. Eu me atento muito a esse assunto pelas questões estarem diretamente relacionadas ao trânsito. várias vezes nós reclamamos aqui das condições das nossas rodovias e várias vezes também é levantado o valor que é pago pelo quilômetro construído. Um milhão de reais vale um quilômetro, caríssimo. E como eu disse no meu pronunciamento anterior, está ficando caro ser catarinense. E o serviço que a gente tem de volta está muito distante daquilo que nós realmente merecemos. Quando nós queremos viver num país de primeiro mundo, a primeira providência que nós temos que tomar é se comportar como se vivesse no primeiro mundo. Desse o exemplo do Japão, mas nos falta dinheiro, nos falta infraestrutura, mas começa a se comportar como se você vivesse em um país de primeiro mundo. Em áreas de preservação ambiental, como eu disse, em países de primeiro mundo que deveria se comportar como se vive e gasta para construir como se fosse uma rodovia de primeiro mundo, um milhão de reais é muito dinheiro para fazer um asfalto. Existe a construção de cerca do lado de áreas de preservações ambientais, onde é o lar desses animais silvestres. Por que eu digo isso do trânsito? Nós não temos um número específico hoje que a gente possa consultar com a nossa Polícia Rodoviária Estadual, com a nossa Polícia Rodoviária Federal, o número de acidentes provocados por animais. Muitas vezes, você deixar de dar atenção para uma placa cuidado, animais silvestres na pista, significa que você vai matar a sua família inteira. por ignorância. E não existe outra coisa nesse mundo que mate mais do que a ignorância. É você, como eu disse, você desrespeitar as instituições. Se alguém colocou uma placa ali, respeite-a, porque foi usado uma tecnicidade, um estudo técnico, porque você tem que transitar ali a 80 por hora. Se alguém colocou uma placa ali que existe animais na pista, o meu irmão quase teve a vida dele ceifado por um cavalo na pista. Se custa um milhão de reais para fazer uma porcaria de um asfalto que não vai durar três anos e não se tem o cuidado de colocar placas, de se verificar guarde-reios. Nós temos um problema da Costa do Encanto na nossa região, deputado Alba, que foi cancelado a última parcela de um valor de 11 milhões de reais, que era para fazer a conclusão de Vila da Glória Itapuá, justamente por isso. Porque ficou mais caro do que um milhão de reais, porque deveria ali se construir aquelas muretas de concreto ali, porque senão eles iam fazer vicinares, outras vias ali e começar a trabalhar com invasão em áreas de preservação ambiental. Tinha que se fazer um muro de concreto, muro de concreto e põe em volta do presídio e não para poder impedir que o cidadão de bem transite já é caro. Por que não estudar um projeto desse aí no futuro, áreas de preservação ambiental, onde tem incidência de animais silvestres, ter realmente uma cerca como acontece na Europa, como acontece no Japão, tem onde transporta o macaquinho de um lado para o outro, passa fauna. Se a gente está pagando tão caro, por que não fazer bem feito? Tem que fazer essa porcaria que toda semana é um deputado aqui mostrando vídeo de um asfalto que misericórdia. A gente transita pelo estado do Paraná, está certo que lá é muito mais pedagiado que o estado de Santa Catarina, você vê 50 pessoas na rua, cada um com uma máquina daquela de fazer asfalto, você anda por Santa Catarina, tem uma Kombi, dois coitados ali, aquele boneco que nem para poder pagar alguém para balançar a porcaria da bandeira e um cara com um saquinho arrastando um asfalto ali. Eu falei, pô, eu pago imposto para ter esse serviço porco de lixo? Então, eu quero parabenizar mais uma vez o senhor deputado Márcio. É uma questão... E detalhe, não é só de preservar a fauna, é preservar a vida daquele que transita pelas nossas rodovias. Obrigado, deputado. Em votação, aprovado. Moção 38, deputado Márcio Machado, apelando ao superintendente regional do DENIT no estado de Santa Catarina pela instalação de placas informativas sobre a presença de animais na pista ao longo das rodovias de competência da União. em discussão, em votação, aprovado. Moção 39, deputado Márcio Machado, apelando ao presidente da Câmara dos Deputados e aos membros do Fórum Parlamentar catarinense, que não meçam esforços na aprovação do projeto de lei complementar número 147, barra 2019. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 40, deputado João Amin, cumprimentando o Brusque Futebol Clube por seu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Em discussão, em votação, aprovado. Moções 41 e 42, autor deputado João Amin, cumprimentando os senhores Paulo Augusto, Cauchique Miguel e Jaime Augusto Bertelli por integrarem o ranking que identificou os cientistas mais influentes do mundo, respectivamente. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 43, deputado João Amin, cumprimentando a Polícia Militar de Santa Catarina pela prisão dos responsáveis por dois homicídios no bairro Canas Vieiras. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 44, deputado João Amin, cumprimentando a Rádio Marconi pela passagem de seu aniversário de 70 anos. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 45, deputado Márcio Machado, cumprimentando o diretor do jornal Correio Otaciliense pela passagem dos 10 anos de fundação desse importante veículo de comunicação da Serra Catarinense. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 46, deputado Volney Weber, cumprimentando os soldados Denilson Fernandes e Tiago Mota do 5º Batalhão de Polícia Militar de Tubarão pelo ato de bravura ao impedirem um homem de tirar a própria vida. Em discussão, em votação, aprovado. Moção 47, deputado Volney Weber, sugerindo ao diretor da concessionária, CCR, via costeira, a implantação de corredores sem tachões por onde as bicicletas possam trafegar. Em discussão, em votação, aprovado. requerimentos. Requerimento 24, deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do motivo das demissões de serventes e merendeiras nas escolas da rede pública estadual nesse período de pandemia. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 71, deputado Sargento Lima, solicitando ao Instituto do Meio Ambiente informações acerca da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 75, deputado Fernando Kreling, solicitando ao presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina informações acerca dos demonstrativos financeiros no período 2017-2021, atinentes às receitas provenientes da cobrança de taxas das empresas de certificação veicular pela utilização do sistema portal ECV. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimento 84, autoria deputada Paulinha, solicitando ao presidente da SIDASC informações acerca do cadastro sobre gados leiteiros e a possível existência de brucellose e tuberculose bovina. Em discussão, em votação, aprovado. requerimento 85, deputada Paulinha, solicitando ao presidente da CASAM informações acerca das medidas compensatórias adotadas pela CASAM para minimizar o impacto econômico sofrido pelo rompimento da Lagoa de efluentes tratados na Lagoa da Conceição. Em discussão, em votação, aprovado. requerimentos 72 a 94, autor deputado Felipe Estevam, a presidência comunica que encaminhará os destinatários conforme determina o regimento interno. Explicações pessoais, não há oradores inscritos. Antes de encerrar a sessão, quero agradecer aos deputados, agradecer a presença aqui, constar a presença no plenário dos vereadores de Armazém, vereador Edson Silvano, vereador Paulo José, obrigado pelas vossas presenças. E não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar, convoca outra sessão ordinária para quarta-feira, dia 17, no horário regimental, e está encerrada a presente sessão. Obrigado a todos.